Alô pessoal, aqui quem fala é o cantor Marquinhos Show e mais um ano aqui, né, nessa comunidade maravilhosa, arraia aqui da Vila Cheus. Expectativa enorme pra esse show que vai acontecer daqui a pouquinho, tá bom? Você que não pôde acompanhar, mas vai acompanhar os relanças aí que o meu amigo Sandeginho vai fazer top de bola, esse arraia incrível, tá bom? Mais um ano junto com essa galera, show de bola aqui na Vila Cheus. Vem com a gente! Se eu mereci minha coroa de rei, esta sempre eu ao rei, foi a minha obrigação.